Eu acho que o conteúdo dela tem mais a ver com a Black, porque você falando, principalmente sobre a importância de aparência e tudo mais, existe uma vertente, eu vou tentar dar a definição que os gringos dão, tá? Se o pessoal do chat fica puta aí, é culpa de vocês. Tem um canal, inclusive, chamado Witch Waffles, que ele fala que, digamos, que a dica pro homem, dentro da teoria da Black Pill, é seja alto e bonito, pra você ter sucesso. Tanto na carreira, quanto com as mulheres, quanto em atração de pessoas, pra você se tornar uma pessoa interessante. Seja alto e bonito. Não precisa ser... Ah, eu preciso ser inteligente. Não, não precisa. Seja alto e bonito. Ah, você... Lógico, você vai ser alto e bonito e inteligente, não vai ser um idiota também. Mas se você puder fazer nessa ordem, ser alto e bonito. E aí, por exemplo, quando você vai na questão do capital erótico, você vê, por exemplo, lá na relação de que... Homens, por exemplo, que têm mais altura, são considerados mais atraentes pelas mulheres. As mulheres olham mais, as mulheres acham que os caras são mais dominantes. Não apenas as mulheres, mas em outros dados, é apresentado que homens que possuem uma altura acima da média são os caras que normalmente ganham mais, eles têm os maiores cargos das empresas, eles têm uma proporção maior de testosterona, e assim vai. Então, seja alto e bonito. Você acha que isso daí tem a ver com o capital erótico? Cara, talvez muito pouco, assim. É porque o que eu fiz? Eu peguei a teoria do capital erótico e apliquei na minha metodologia, sabe? Então, quando a galera fala, não, Cátia, porque você parece com tal teoria, tal teoria, eu falo, gente, eu não pareço com ninguém, eu nem quero parecer com nenhuma teoria. Pra mim, o que existe é o que eu me baseio em tudo, é o capital erótico. Então, por exemplo, você ser alto e você ser bonito, influencia... Ele é alto. Vai contra e bonito. Claro. Vai contra... Mas o alto é difícil de encontrar, principalmente um cara do meu tamanho. Então, mas você ser alto e bonito vai contra algumas coisas que eu também falo, entende? Então, eu entendo que isso tá dentro da teoria do capital erótico. Eu entendo que, por exemplo, lá dentro do livro ele fala que homens que geralmente são mais altos recebem mais nos cargos, sabe? Eu li tudo isso que tá dentro do livro. Só que... Altos e bonitos. Altos e bonitos. Porque eles também são shapeados, esses caras do alto escalão. Ah, é? Eles não são gordões, não são caras que não se cuidam fisicamente. Desculpa interromper, mas uma coisa que eu vi alguém dizendo, você vai ver pessoas que não têm uma estética privilegiada, que têm cargos de alta posição. Sim. Né? Só que o que eu acho difícil você ver é pessoas que têm uma estética muito privilegiadas num cargo desprivilegiado. Isso é raro de se ver. Você concorda? Sim, concordo. Porque o que que acontece, né? O que que eu prezo muito, voltando, é a questão das primeiras impressões. Então, eu sou muito realista, assim, sabe? O meu conteúdo é muito realista. Não sou de ficar passando mãozinha na cabeça de ninguém. Eu gosto de falar como é que o mundo funciona. E o mundo funciona baseado nas primeiras impressões. A gente sabe disso. Então, quando eu olho pra uma pessoa partindo do princípio de que já foi comprovado que eu julgo essa pessoa em três segundos, sabe? Tem teoria que fala hoje em dia que a gente julga uma pessoa em um segundo. O que que eu posso fazer em um segundo? Eu não tenho capacidade de abrir a boca em um segundo. Eu não tenho capacidade de abrir a boca em três segundos. Então, eu tenho que ser racional pra entender que, cara, se essa pessoa tá me julgando em três segundos, eu tenho que dar a minha melhor versão esteticamente, dar um jeito de mostrar o meu valor e de externalizar o meu valor sem precisar abrir a boca. E não necessariamente, pra mim, você precisa ser alto e bonito, por exemplo. Mas você precisa ser uma pessoa que tem um potencial de atração. Então, eu vejo muito cara que é alto e bonito, mas que é super inseguro e vai pra festa, vai pra balada e fica no cantinho da balada. O goleiro Cássio do Corinthians. Conta isso, velho. Todo mundo fala dessa história. Ele não é alto e bonito. Ele é alto. O goleiro Cássio. Parece bonecão de olhinho ainda não. O goleiro Cássio. Quem que é o outro cara também que era referência de feiura no gol, velho? Esqueci. Cidão. Cidão. Tem um outro cara também que ele era... Ele é estrangeiro. Esqueci agora. O pessoal zoava muito ele também. Porque ele tinha gráfico de play 1, tá ligado? Cabeça quadradona e tal. Tadinho.